Oi meus amores, pedi um rap de vocês, tarde e domingo, eu aqui em Marizia, postei foto até no face, dizendo que ia arrumar o meu cantinho, mas a figuita não deixa, e olha a bagunça que está o meu quarto, o meu quarto é uma bagunça, gente, as coisas estão na minha cama, cheguei, trogou uma semana na cama, as coisas, meu cantinho está ali, o coitado desprezado, pedindo atenção, mas eu vou arrumar ele hoje, tá? Então, deixa eu sair do face, deixar a preguiça de lado, agora calhou, e vamos lá, arrumar meu cantinho sem papel com fax, que o conceito de botar, né? Então, embora, então, até o próximo vídeo, né? Com o cantinho já arrumado. Beijo, beijo, beijo.